E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Presságio da Meia-Noite. Estamos na edição 22, 12 para 13 de dezembro. Então sempre passo essas informações em primeiro plano para que você saiba que está recebendo conteúdo atualizado. Assim você não cai na cilada de ver vídeos mais antigos, certo? Então sempre verifique a edição e a data. Estamos aqui com a nossa mesa montada, o Tarot do Livro das Sombras, a sua oportunidade de conexão interior. Vendo como o Tarot flui pelo seu caminho, sem você precisar pensar em questão alguma. Aqui é você só relaxar e receber uma mensagem que representa o seu Presságio, de repente te proporciona uma compreensão maior do que está te ocorrendo ou de quais devem ser os seus passos a partir daqui, sem você querer direcionar o Tarot. É o Tarot te direcionando nesse vídeo aqui, tá? Então muito bem, temos a nossa mesa montada, dessa vez quartzo rosa, verde e azul nas nossas cartas aí da esquerda, do centro ou da direita. Vou dar alguns segundos para você poder fazer a escolha com tranquilidade. Vamos lá, gente. Penso que já tenha sido o suficiente para você poder escolher. Então a gente parte aqui pela esquerda tirando o nosso quartzo rosa. Você que escolheu aqui, está recebendo o Arcano 10, a Roda do Ano, que é muito similar à Roda da Fortuna, né? Levando em conta uma associação com o que seria um Tarot tradicional. Lembrando que esse é um Tarot de mensagens próprias. Então, às vezes surge alguma carta aqui mais diferente. Já teve gente que me perguntou com qual carta do Tarot tradicional essa se associa a qual carta equivale. Não tem essa comparação, tá? Calhou que na Roda do Ano a gente pode fazer a equivalência com a Roda da Fortuna. Mas é um Tarot de mensagens próprias. Ele tem uma organização particular de oráculo, tá? Então não dá para a gente ficar comparando. Mas aqui com essa carta até que dá. A Roda do Ano, então ela fala sobre possibilidades que se apresentam a você agora. É o movimento, a roda girando na sua vida. Então fala sobre a importância de você ter a percepção quanto ao seu presente, o que está acontecendo agora. Para desfrutar daquilo que a vida está te oferecendo. Porque cada fase tem as suas particularidades, né? Tem as suas belezas e os seus desafios. Então você precisa dessa presença de espírito para conseguir desfrutar do que está ao seu alcance nesse momento. Perceber a Roda girando. Perceber as possibilidades, né? De repente uma oportunidade diferente que surge. Essa movimentação no ar. Então você tem que ter a sacada para poder fazer parte da vida adequadamente, né? Não ficar com a cabeça em outra situação no passado, né? Principalmente algo que você já viveu. Porque aí você acaba desperdiçando o que tem para ser experimentado agora, tá? Então a Roda do Ano, ela vem te lembrar desse momento e do que acontece agora para você. Movimento no ar. Então é importante a sua percepção para aproveitar isso da melhor maneira. Aqui no verde, carta central. Você recebe aí um 3 do elemento terra, que é a carta do reino vegetal. O seu presságio aqui vem com o seguinte. Essa carta fala sobre a natureza trabalhando em conjunto, né? Você vê ali todas as cores, você vê os elementais. É assim, para que tudo isso exista, há um trabalho em conjunto do solo com a água, com o mar, com a luz solar, com a luz da lua, né? Então tudo isso é uma sinergia que produz como resultado a manifestação da natureza. Esse trabalho em conjunto. A cooperação. Então o seu presságio flui nesse sentido. O que é importante para você agora? Dentro do que você está vivendo ou tem para viver? A cooperação, tá? Buscar fazer parte de algo, né? De algum projeto. Acolher pessoas, tá? Ou procurar entrar num tipo de atividade que seja realizada, onde pessoas já conduzem ali um determinado propósito, onde você possa cooperar. Trabalho em equipe. É o momento mais interessante para você considerar essa ideia. do que preferir fazer as coisas sozinho ou sozinha, né? Ah, é só nas minhas mãos, depende de mim. Não, há momentos onde a gente precisa fazer parte de um todo, para que coisas grandes nasçam, certo? Então aqui está sendo mostrado, né? Esse trabalho em conjunto da natureza, produzindo aí todas as cores, todas as flores, né? Esse desabrochar aqui do reino vegetal, certo? Então, às vezes, para que grandes coisas se façam presentes, né? Possam nascer, de fato, a gente precisa dessa ideia, da cooperação. Juntos somos mais fortes. Esse é o propósito, essa é a ideia com a qual você pode passar os seus dias aqui, recebendo esse presságio, tá? Agora aqui no azul, carta da direita, você que recebe aqui, você que fez essa escolha, né? Está recebendo um 10 do elemento fogo, que é a carta das estrelas, tá? A carta das estrelas, trazendo o seu presságio, fala sobre tudo o que é fato, circunstâncias que não podem ser modificadas. Sabe aquilo de estar escrito nas estrelas? Mais ou menos isso, tá? Então, é necessário aceitar as coisas como são e você viver também de acordo com os seus ideais, independente das circunstâncias. Por quê? Porque as coisas são como são, então não espere que sejam diferentes para você, de repente, dar um passo que você gostaria de dar, para você colocar em prática uma ideia que você gostaria de colocar. É assim, esse é o cenário, então vai assim mesmo, não espera ficar mudando, tá? Não espere as condições ideais para você poder viver do seu jeito. É seguir os seus ideais independente das circunstâncias, aceite os fatos, tá? As estrelas informam que a vida acontece dessa forma, Então, você tem que se adequar a esse contexto para fazer valer a sua oportunidade de estar aqui, né? E desenhar a sua vida conforme os seus desígnios, os seus anseios, certo? Esse é o seu presságio. Então, fechamos mais uma edição. Agradeço pela presença de todos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.